Sem corte, liga filmador e desliga o loforte Se quer me ouvir, permaneça no lugar Verdades e mentiras, tenho muita pra contar Doideira, fogueira cada noite pra aquecer O escuro da madruga que envolve o meu viver Não sou você, também não sei se gostaria ser Ficar trepado no muro, se escondendo do furo Pra mim falta orgulho, papo de futuro É nóis que domina a cena, bagulho de cinema A feira tá montada, pode vir comprar Eu vendo uma tragédia, cobro dos comédia 16 é a média, Deus tá vendo, eu acredito Eu sou um detrito, que tira o sono do doutor Seria um jenzo, se fosse um filme de terror Desembaça, saia na fumaça O bonde tá pesado e você tá achando graça Tipo peste, tá no sudeste, tá no nordeste No centro-oeste, teu pai te dá dinheiro Você bem investe, no futuro da nação Compra pó na minha mão, depois me xinga na televisão Na sequência vai pra passeata, levanta cartaz Chorando com as mãos, sinalizando o símbolo da paz O bagulho é doido, não tenta levar uma Não vem pagar de pan, se não for porra nenhuma Deus ajuda, que eu fique de pé no sol e na chuva A pista tá uma uva, pretendo ser feliz Com rádio, transmissor e uma glock No marrom da bis, um trago no cigarro Um gole na cerveja, sou destaque no alt-doc E anuncia a revista Se morrer, nasce outro que nem eu O pior, o melhor Se morrer, eu vou descansar Ah, sonhando, essa vida não dá pra sonhar não Amanhã eu não sei nem se eu vou tá aí Deixa, 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 deixa Que idonia, que contradição O rico me odeia e financia minha munição Que faz faculdade, trabalha no escritório Me olha como se eu fosse um rato de laboratório Vem de Cherokee, vem de Kawasaki Deslumbrado com a favela Como se estivesse vendo um parque de diversões Se junta com os vilões Se sente puro bastante ali com os ambos, 40 ladrões Se os homens chegassem e nós dois rodassem Somente o dinheiro ia fazer com que eu não macinasse Pra você tá tranquilo, nem preocupa Sabe que vai recair sobre minha culpa Me levam pra cadeia, me transformam, me detendo Você vai pra uma clínica tomar medicamento Imaginem vocês, se eu fizesse as leis O jogo era invertido, você que era o bandido Seria o viciado, aliciador de menor Meu sonho se desfaz igual o vento Levo pó, big brother, da vida de ilusão Nós se ama, se odeia, se precisar Mandamos pro paredão Com bala na agulha, cada um na sua O meu dinheiro vem da rua Um bom soldado nunca recua A droga que se usa é batizada com sangue É mais financiamentos, mais armas Bang, bang Corre igual um porco para não ficar sós Fica todo arrepiado quando ouve alguém falar que é nóis É muito escolas nessa vida Já vou ficar no lucro se passar de 18 Depois que escurecer o bagulho é doido O mesmo dinheiro que salva também mata Já vem com bordo na cara de roubo Que fica na esquina esperando você chegar Se passar de 18 Depois que escurecer o bagulho é doido O mesmo dinheiro que salva também mata Já vem com bordo na cara de roubo Que fica na esquina esperando você Aos 47 você vem falar de paz Tem um maluco que falava disso há 15 anos atrás Bola do mundo me deixou na mira dos policiais Sua notícia sem ibope na maior parte dos jornais Quem sou eu? Eu não sei Já morri, já matei Várias vezes eu rodei Tive chance e escapei E o que vem? Eu não sei Talvez ninguém saiba Eu penso no amanhã e sinto muita raiva Relaxa Não tenta levar uma senão volta que dá baixa É o certo pelo certo, o errado não se encaixa Não usa faixa, idade certa Cidade alerta O balvo certo, a isca predileta Tipo o atleta, correndo pela esquina Assusta o senhor, mas impressiona a mina Se liga, é legal Meu território é demarcado Eu não atravesso a rua principal Bacana sem moral Liga pro jornal e fala mal Viu a foto do filhinho na página principal Não, como vítima, como marginal Fornecia pros playboys e vendia para fal Mesmo assim eu continuo sendo o foco da história Momentos de lazer eu carrego na memória Se achava a esquentar, o fogo se não estourar Depois que amenizar, alguém vem pra me cobrar Você sabe o que isso representa? Seu vício é que me mata, seu vício me sustenta Antes de abrir a boca pra falar demais Não me esqueça Meu mundo, você é quem faz Eu tenho uma irmã de cinco anos, de seis anos Fico pensando se eu morrer assim, mano Minha irmãzinha vai ficar com Triste Já vou ficar no lucro se passar de 18 Depois que escurecer o bagulho é doido O mesmo dinheiro que salva também mata Já vem com bode na cara de roubo Que fica na esquina esperando você chegar Se passar de 18 Depois que escurecer o bagulho é doido O mesmo dinheiro que salva também mata Já vem com bode na cara de roubo Que fica na esquina esperando você Se passar de 18 O bagulho é doido Se passar de 18 Depois que escurecer o bagulho é doido O barato é louco, a granalinha é pura Esperando você A filha da favela é maluca A lenda há vontade de se matar A lenda há vontade de sumir A vida eu fico se perguntando Porque é que eu entrei na boca A realidade da vida com bagulho é doido A realidade da favela com bagulho é doido Se passar de 18 A realidade da favela com bagulho é doido A realidade da favela com bagulho é doido A realidade da favela com bagulho é doido